Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e nós vamos falar sobre classes sociais. Você é classe baixa, classe alta, classe média, você é um burguês safado e nem sabe? Então, a gente vai descobrir isso hoje. Na verdade, esse conceito de classe média vem muito lá dos anos 80, anos 90, né? Onde se falavam, ah, a classe média e não sei o que, a classe alta, o sonho de todo pobre em ascensão era chegar na classe média, né? Mas hoje em dia a gente é dividido em classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Não existe mais classe média, classe alta e classe baixa, beleza? Mas vamos vir aqui pra tela do meu computador. Essa aqui é uma reportagem lá da InfoMoney do final do ano passado e eles estão trazendo aqui, falando que 50% dos domicílios no Brasil são classe D e E, que são as classes sociais com o menor poder aquisitivo, né? Eles falam aqui que a renda domiciliar desses lares é de até R$ 2,9 mil reais. Ou seja, a família lá, o marido, a esposa e tudo mais, o salário deles somados chega a menos que R$ 2,9 mil, R$ 2.900, né? A partir daí, de R$ 2,9 mil até R$ 7,1 mil, até R$ 2.900, até R$ 7.100, você está na classe C. Então, 50% é classe D e classe E, 33,3% é um terço aí, praticamente, né? é classe C. Aí eles colocam uma galerinha aqui na classe B. Essa classe B aqui, eu gosto de chamar de pobre premium. Eles são classe B, eles se acham acima da classe média, mas, na verdade, é o cara que tem um salário de R$ 7.100, e R$ 22 mil reais aí. Então, você vai pegar aqui nessa galera aqui, vamos supor aí, um cara que está numa gestão intermediária aí, eu mesmo sou coordenador de TI e estou nessa classe social aqui, mas você vai pegar uma galera aí que é um gerente de alguma coisa, um coordenador de alguma coisa, um advogado, um contador, um engenheiro civil, e eles estão dentro dessa faixa social aqui. E a classe A, que corresponde a 2,08% da população do Brasil, tem um rendimento mensal superior a R$ 22 mil, beleza? Esse cara aqui que ganha mais de R$ 22 mil por mês, talvez ele seja um empreendedor muito bom, um latifundiário aí, um fazendeiro, um jogador de um time da Série A do Brasileirão. Então, algumas profissões, uma empresa aí do médio porte, já vai estar te dando esse rendimento de R$ 22 mil aqui por mês. Então, eu peguei um outro estudo aqui do Brasil Escola UOL, que ele traz a precificação em salários mínimos, né? Então, ele fala aqui que a pessoa que ganha até um salário mínimo está na classe E. Então, a gente pega o salário mínimo aqui de 2024, hoje o salário mínimo é R$ 1.412,00. Então, uma pessoa que ganha menos de R$ 1.412,00 por mês, uma família, né, que recebe menos de R$ 1.412,00 por mês, ela está na classe E. Aqui na classe D, eles falam de um salário mínimo a três salários mínimos. Então, R$ 1.412,00 vezes três, uma pessoa aí que está ganhando R$ 4.236,00. Vamos pegar essa matéria aqui? É. Nessa matéria aqui, eles não... talvez não esteja... eles não sigam a mesma dinâmica aqui. Mas, se a gente pegar ali o classe C, cinco salários mínimos, cinco vezes R$ 1.412,00. É, aqui já bate, ó, R$ 7.046,00. Aqui eles falam uma pessoa que ganha... Quanto que ele fala? Classe C é de três a cinco salários mínimos, depois de cinco a quinze, depois de quinze salários mínimos. Então, esse é o retrato do nosso Brasil hoje. A gente é dividido, não mais em classe alta, classe baixa, classe média, mas sim em classe A, B, C, D e E. Então, você aí que é solteiro, faça as contas de quanto você ganha. Você que é casado, some o seu salário com a da sua esposa. e veja aí quanto que você está ganhando, qual a sua classe social. Eu acho que isso aqui, é claro que a gente é colocado em caixas, em lugares e as pessoas nos rotulam. Mas, mais importante ainda, é como você faz a gestão desse teu patrimônio e como você está gastando essa grana que está recebendo. O cara que hoje tem um salário aí de 10, 11, 12 mil e o cara não está pagando a casa dele, não tem uma casa onde morar, não tem um carro quitado, não tem uma reserva de emergência, às vezes está pior que o cara que ganha três pau aí e já está com uma casinha aí. se não tiver quitado, ele está com uma prestação de um financiamento baratinho, às vezes o cara tem um carrinho mais velho quitado, às vezes o cara está com uma reservinha ali de 4, 5 mil na reserva de emergência dele. Então, é mais como você administra esse dinheiro do que quanto você ganha. Beleza, Pesara? Então, vocês são classe médias ou não? Classe média nem existe mais, tira isso aí da tua cabeça. Beleza? Então, era esse o nosso vídeo de hoje. Valeu, tchau, tchau.